Esse treino de jiu-jitsu está sendo realizado de graça pelo Maquininha do Futuro. Desde março de 2013, o projeto oferece várias modalidades de esporte para crianças carentes em Rio Preto. E recentemente começou a fazer atividades no bairro João Paulo II. É uma necessidade, né? A gente não está aqui para marcar território, para que o projeto cresça como nome, não. Para fazer acontecer, muitos moradores daqui se deslocam até o Sandocleciano. E hoje aqui o João Paulo é uma área que necessita de projetos, necessita de ajuda, porque estão se perdendo, né? A realidade é essa. Hoje você vê crianças de 12, 13 anos no tráfego. Então se a gente não tomar esse rumo, vai ser crítico o final. Esse novo núcleo já conta com mais de 100 famílias sendo atendidas pelo projeto. Mas para conseguirem isso, estão tendo que enfrentar muitas dificuldades. Quando a gente pegou aqui, era um lugar desapropriado, né? A prefeitura já não estava mais conseguindo tomar conta. A gente entrou, a gente fez uma limpeza no espaço, a gente concretou, colocou iluminação. Tudo assim, por conta nossa mesmo, amigo ajudando. Então assim, a dificuldade é enorme. A gente está tentando alambrar, aí o pessoal vem e corta. A gente bota uma torneira, o pessoal vem e arranca fora. Então assim, a gente precisa de ajuda, a gente necessita de ajuda. Mas apesar dessas dificuldades, muitas pessoas buscam ajudar como podem. Matheus Fernandes e equipe, por exemplo, além de darem aula sem cobrar nada, realiza doações de kimonos. Se alguém mostrar um desempenho superior, recebe um treinamento especial para competições. Esses alunos não pagam nada, né? É uma forma de a gente integrar e dar uma esperança, um futuro, para que eles realmente se tornem um atleta profissional. E a gente já tem feito isso, tem atletas de níveis internacionais hoje. Iniciativas como essa mudam vidas. Um bom exemplo é o Gabriel. Ele começou a fazer jiu-jitsu no projeto há quatro anos. Hoje ele é atleta profissional e, graças ao esporte, já conheceu a Itália, Inglaterra e Portugal. Ah, sim, com certeza. Eu fico muito feliz, né? De estar vindo, assim como eles, já fui uma criança também bem carente, assim, origem carente. E aí, através do jiu-jitsu, do esporte, estou conhecendo outros países e eu sei que está só no começo. Rafael é mais um fruto do Maquininha do Futuro que está se destacando internacionalmente. Ele já foi campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano de Karatê. Hoje, no MMA, ele está treinando para chegar até o UFC. É por conta de procurar um trabalho mesmo, né? Tentar títulos, fui para ajudar a minha mãe. Como eu perdi meu pai muito cedo, então eu queria um modo de ajudar a minha mãe. E eu vi pela competição de ajudar. E eu comecei pelo Karatê e logo no começo não fui muito bem, eu era gordinho, né? Mas eu sempre acreditei, eu sempre acreditei que eu poderia mais e colocava metas. E eu fui alcançando as minhas metas, graças a Deus. E logo após veio o MMA, eu fui e migrei meu MMA. A primeira luta minha foi 16 anos no MMA. E estou até hoje, graças a Deus, trabalhando passo por passo e estou chegando onde eu almejo, que é o UFC. Hoje o Rafael é um exemplo para as crianças, que elas também podem ter um futuro no esporte. Além disso, ele contribui sendo voluntário, passando para frente os ensinamentos que ele teve quando pequeno. E para que esse projeto continue gerando frutos e salvando vidas, o coordenador ressalta que toda ajuda é bem-vinda. A gente conta muito com voluntários. Ah, eu posso ir aí e dar uma aula de alguma forma. Ah, eu posso doar uma roupa que eu não uso mais. Eu posso doar uma luva, uma chuteira, um kimono. A gente precisa de todo tipo de ajuda. A gente não gosta de falar necessariamente de dinheiro. Mas dinheiro também todo mundo precisa. Mas se você não pode ajudar com dinheiro, você pode ajudar com uma hora do seu dia. Você pode vir aqui e fazer uma palavra com uma criança. Tudo isso é um tipo de ajuda que o projeto Maquininha seja.